Ao lado do secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baqueretti, o governador Melzema chegou à Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, mais conhecida como Praça da Estação, pouco depois das 8 horas da manhã desta quarta-feira. O governador foi recepcionado pelo prefeito Eliton Moreira e pelo secretário municipal de saúde, Erick Gonçalves. O governador visitou Caratinga para acompanhar o processo de vacinação contra a Covid-19 de idosos de 60 anos que foi realizado no sistema Drive-Thru na parte da manhã. Em entrevista coletiva, Zema disse que foi um prazer visitar a cidade e acompanhar o processo de vacinação que, segundo ele, é a única solução definitiva para a pandemia, não só em Minas, mas como no Brasil. Nós sabemos que o processo está em uma velocidade abaixo daquela que nós gostaríamos, mas o Estado de Minas tem feito todo o esforço, já fez contato com todos os laboratórios que vendem vacina, Mas até o momento, todos eles só fornecem para estados nacionais. Então, nenhum município, nenhum Estado como Minas Gerais está conseguindo esse fornecimento. E não nos resta outra alternativa a não ser estarmos incluídos no plano nacional de imunização. Segundo o vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde, Caratinga recebeu até o momento 25.341 doses de vacinas contra a Covid-19. Zema ressaltou sobre o esforço do governo de Minas para que as vacinas sejam distribuídas com a maior agilidade possível a todas as regiões do Estado. Naquilo que era possível, o Estado se antecipou, em outubro do ano passado, quando ainda não se falava em iniciar a vacinação, nós adquirimos 50 milhões de seringas e de agulhas que estão sendo utilizados nesse momento. Adquirimos 700 refrigeradores que foram enviados para diversos municípios para poderem acondicionar as vacinas. Zema também comentou que entre os estados das regiões Sudeste e Sul, Minas tem hoje a menor taxa de óbitos por Covid-19 no Brasil. Se o Brasil tivesse a mesma taxa de óbito de Minas, do nosso Estado, nós estamos falando numa diferença de 70 mil óbitos, 70 mil vidas que teriam sido poupadas. O que demonstra que o trabalho que vem sendo feito em Minas Gerais está acima da média nacional. O secretário de Estado de Saúde falou sobre a queda de internações e óbitos nas faixas etárias já imunizadas. Teve a reunião do Minas Consciente e além dos pacientes acima de 80 anos que estão caindo a internação e óbito, os acima de 70 também já foi visibilizado nesse último momento. A expectativa é que nas próximas semanas, com a aplicação da segunda dose, daqueles acima de 60 anos, a gente tenha uma queda também desse grupo que hoje é o que mais ocupa os hospitais. Então é claro a eficácia da vacina e a redução da internação e óbitos dos grupos já vacinados com a segunda dose. Zema alertou que mesmo com a melhora nos indicadores da Covid-19 no Estado, ainda não é hora de relaxar nos cuidados com a doença. Lembrando que em outubro, novembro do ano passado, muitas pessoas erroneamente consideraram que a pandemia já era algo quase que resolvido. E nós vimos recentemente que tivemos uma segunda onda muito pior do que a terceira. Então não vamos considerar que essa melhoria dos últimos 15, 20 dias agora é algo definitivo. Nada impede que uma terceira onda pior do que a segunda possa vir. O vírus está solto, está sofrendo mutações e pode surgir aí uma variante pior do que as outras. Então todo cuidado é necessário e é o que eu peço ao povo mineiro. No centro da cidade, o governador também participou de uma blitz educativa para conscientização sobre o uso de máscara e conversou com comerciantes locais. E ainda visitou o 62º Batalhão de Polícia Militar. Zema finalizou sua agenda se reunindo com prefeitos de 19 cidades da micro região para ouvir demandas locais. O governador reafirmou o compromisso com o diálogo para que as decisões sejam acertadas. Durante toda a minha carreira profissional, o que eu mais fiz foi escutar. Eu fico muito longe da frente do chão de fábrica e eu vou estar aqui hoje para ver com os prefeitos o que eles precisam. Com toda a certeza isso vai proporcionar melhores decisões por parte do Estado. É o que eu mais tenho feito. Escutar para poder decidir melhor. A gente agradece a visita do governador no momento de dificuldades, principalmente na área de saúde, que tem sido dado a todos os municípios o apoio que nós esperávamos do governo do Estado. Isso tem acontecido e ele vem para nos ouvir nesse momento e poder estar passando para a gente aquilo que será possível o Estado estar fazendo, principalmente relacionado àquilo que nós herdamos do governo anterior. E a visita hoje é esperada com muita ansiedade, expectativa positiva. E a gente acredita que o governador terá notícias boas em todas as áreas para nós da micro região de Caratim.